Como é que tá o mercado? Bastante tenso. Dólar, ouro, bolsas, imóvel. A segurança do seu investimento. Mas que o investimento pra você é viver muito bem com a sua família aqui em Vila Nova, Granja Viana. Um condomínio fechado com casas isoladas, podem ser quatro dormitórios ou três dormitórios mais home theater. Três suítes, sendo living para três ambientes, dependência de empregada e vaga para dois carros. E olha, um condomínio fechado, gente, com muita segurança, contato com o verde, ar puro, porque você tem um bosta preservado de 14 mil metros quadrados. 14 mil metros quadrados, com churrasqueira, piscina adulta infantil, quadra poliesportiva, salão de festa, salão de jogos. Enfim, maria de lazer super completa. E você pensar, mas eu vou estar isolado? Claro que não. Porque você está vivendo muito bem no condomínio fechado, só que aquela infraestrutura que você precisa, pão de açúcar, carrefuro, shopping Raposo, você tem. E lembrando que aqui, olha, na Raposo Tavares, no quilômetro 22 e meio, faz o retorno? Faz o retorno, chegou no Vila Nova, Granja Viana. Preço a partir de quanto? A partir de R$ 219 mil, financiamento, Caixa Econômica Federal, o Banespa. Agora você pode e deve usar o seu fundo de garantia, tem casas prontas e tem casas para serem entregues até 12 meses? Em construção e em até 12 meses. Venha namorar, você vai adorar, que lindo condomínio, rede elétrica subterrânea, aquele diferencial para você que sempre imaginou vendo seus filhos brincando num condomínio com realmente total segurança. Então, na Raposo Tavares, no quilômetro 22 e meio, faz o retorno, sentido interior São Paulo. Vendas a Biara e Triunfo Associados? Telefone 47025476. Incorporação Construção? SP Master. Você vai se apaixonar, viver muito bem com a sua família, em Vila Nova, Granja Viana.